Amada, manda aí, qual é a sua dúvida? Fala que eu vou responder pra você. Então, assim, a minha mãe, ela foi diagnosticada semana passada com Alzheimer. Certo. E apesar de eu ser coach, eu acompanhar vocês, assim, tudo, eu não estou sabendo lidar com isso, porque ela não sabe o que ela tem, né? E, assim, ela não aceita de ter que morar sozinha, não pode mais morar sozinha, ela não está aceitando um monte de coisa, e eu não estou sabendo lidar com isso. Então, aí, a hora que veio a oportunidade de falar com você, eu falei, pronto, é a gente que vai me ajudar a cuidar da minha mãe. Porque, olha, é difícil, essa doença é muito complicada, né? Tá certo. Quantos anos tem sua mãe amada? 74. 74 anos. A gente não sabe quanto tempo mais sua mãe vai viver, certo? Pois, entendi. A gente não sabe mais quanto tempo a sua mãe vai viver. Não. Não é isso? É. Primeira coisa, viva cada momento intensamente. Aham. É fácil? Não, não é fácil, né? Eu sou especialista pra te ajudar dentro desse tema, com dicas de como é que você pode fazer com a sua mãe? Também não sou. O médico, o profissional, o fisioterapeuta, enfim, ele é o melhor profissional pra te orientar. Aham. Então, eu vou te dizer três coisas. Primeiro, escolha as pessoas que você vai ouvir. Aham. Porque pode ser que muita gente venha falar merda pra você, né? E você precisa estar blindada pra estar forte. Segundo, ame a sua mãe e demonstre amor pra ela a cada momento. Uhum. Intensamente. Principalmente nos momentos mais desafiadores. Uhum. Terceiro ponto que eu vou falar. Não deixe de se desenvolver e de cuidar de você, de cuidar da sua carreira, de cuidar da sua saúde, de cuidar dos seus relacionamentos, enquanto você está neste momento. Uhum. As coisas não param por conta disso. E é justamente aí que você pode crescer, que você pode impactar mais pessoas, que você pode transformar mais pessoas. Começando por você mesmo. Mas uma coisa é fato. Uma coisa é fato. Eu tenho certeza que você consegue passar por tudo isso. E viver cada momento intensamente. E fazer acontecer em cada segundo da sua vida. Nossa, você não tem ideia de como está sendo importante ouvir tudo isso de você. Nossa, eu estou emocionada porque, assim, eu vou ficar falando e eu estou vivendo e revivendo todas as coisas, né? E, nossa, muito, muito obrigada. Você não sabe, não imagina bem o que você está fazendo para mim. E para minha mãe, com certeza. Qual que é o nome da sua mãe? Xiomara. Xiomara? Xiomara, isso. Tá. É outra coisa que eu quero te dizer, Vanessa. Vanessa, a sua mãe é uma pessoa inteligente. A sua mãe é uma pessoa que tem muito potencial. Não subestime o potencial que ela tem por conta desse momento do Alzheimer. É uma doença degenerativa? É uma doença degenerativa. Mas não subestime por conta disso. O nosso cérebro, a nossa psicologia, as nossas conexões nervosas, elas são extremamente poderosas. Faça tudo o que você puder. Aprenda tudo o que você puder. Para você passar por esse momento da forma mais saudável possível. E a sua mãe também.